Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área Luciano, me responde aí, pelo amor de Deus É vantajoso? Vale a pena ser um policial militar no estado da Bahia? Pessoal, vamos lá, eu recebo várias perguntas lá no direct do Instagram Essa, por exemplo, é uma pergunta que eu já recebi diversas vezes Se vale a pena se tornar o guerreiro, eu chechelento, se tornar um policial militar Vai tremer um pouco, mas daqui a pouco passa o importante é o conteúdo, eu chechelento Bora lá Antes de eu falar se vale a pena ou não, na minha perspectiva, na minha visão, tá certo? Se vale a pena ser um policial militar da Bahia, um soldado mais específico aí Antes disso, clique aí no gostei, bora Se inscreva no canal, no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo Com o nome INSCREVER-SE Olha aí, botãozão vermelho, bora Se inscreva aí, que é de graça, não chega boleto na sua casa Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 Deixa eu acertar aqui Então sem muita ladainha, sem muita churumela Vamos lá, eu fui policial militar, eu sou ex-militar do exército Ex-militar da PM da Bahia, atualmente servidor público das carreiras policiais Como eu já passei pela polícia militar da Bahia como soldado Eu posso, eu tenho essa noção, né, chechelento? Eu posso te falar, olha, pra mim valeu a pena por isso e por aquilo Agora você coloque na balança, veja se vale a pena pra você Vamos lá, né, vai depender de você, lógico Mas pra maioria dos concurseiros aí Principalmente do chechelento aí, aqui da Bahia, pô Quem é da Bahia, vamos lá É um concurso de nível médio, tá certo? Então basta você ter o nível, o grau de escolaridade aí, nível médio Tranquilo? Tendo nível médio, é um concurso que paga aí no terceiro ano de serviço Uma remuneração bruta de quase 5 mil reais, chechelento Sem extra, sem extra Então me fale aí, você com nível médio, apenas com nível médio Vai receber uma remuneração bruta de quase 5 mil reais Sem extra, tá certo? Sem serviço extra, ou seja É possível aumentar esse valor É possível perceber aí um valor, uma remuneração bruta superior A 6 mil reais, por exemplo Tenho colegas que recebem isso, tá certo? Isso no terceiro ano de serviço Você com nível médio Na iniciativa privada, esquece, né? Esse valor aí ou não, né? Se você, na iniciativa privada, com nível médio Perceber, né? Receber uma remuneração aí De quase 5 mil reais, uma remuneração bruta É difícil, né? É exceção Então no serviço público, tá certo? Ah, Luciano, mas o salário tem que aumentar Tem que melhorar Porque é uma atividade perigosa É uma atividade de risco Eu concordo que tem que melhorar muita coisa Na atividade policial Principalmente na PM da Bahia Tá certo? Mas eu tô falando no geral Você se comparar Iniciativa privada, tá beleza? Por exemplo O segurança, né? Da iniciativa privada Também ele corre certo risco Tá certo? Agora a remuneração Não será, né? É semelhante aí A da PM Bahia Por exemplo, né? De quase 5 mil reais aí No terceiro ano de serviço Tá beleza? Então tem essa vantagem A meu ver Né? Uma remuneração acima da média Aí na iniciativa privada É isso que eu tô falando Que fica bem claro aqui Tá beleza? Vamos lá Tem a questão da estabilidade Né? O que é estabilidade? É todo mês Você, xexelento Pode se programar Né? Caso queira comprar um carro Financiado Não tô recomendando A compra de carro financiado Não recomendo isso Você comprou, Luciano O carro financiado Quando entrou na PM Bahia Comprei Comprei Não tem jeito A gente compra Né? Mas eu não tô recomendando isso Tá beleza? E além disso tudo Pode comprar casa também Né? Financiada Você tá recomendando, Luciano? Não Né? Tem o meu carro Na época era financiado Hoje não Esse aqui, né? Deixei de pagar Faz certo tempo Tem a minha casa Não é financiada Construir, né? Do zero Então, olha o carro do ovo Passando aí, ó Tá certo? Então, mas Mas você pode Você tem essa possibilidade Que somente A estabilidade financeira Lhe proporciona, pô Tá certo? Você trabalhando Na iniciativa privada Aí É aquele risco, né? Principalmente nessa época Da pandemia Poxa, vou ser demitido ou não Poxa, posso me programar Né? Com a compra De A longo prazo Né? Um prazo tão longo assim Como uma casa, por exemplo Então Há de se pensar Né? Eu acho isso vantajoso Ah, Luciano Mas A atividade policial Não é tão estável assim Né? Só depende de você Você trabalhando certo Tá certo? Você trabalhando certo Dentro da legalidade Que é o que eu falo Que é o que eu recomendo Tá, beleza? Aqui no canal Eu falo a realidade Eu não recomendo Pra você Chechelento Que eu nem sei Como é que está a iluminação Aqui O sol está batendo Espero que esteja bem Aí Se não Estiver, né? Ouvindo meu áudio Aí já está Bacana É... Eu não recomendo Que o policial Principalmente Policial novo Né? Cara Você está entrando Na polícia Quer entrar Seja cavalo do cão Né? Queira resolver O mundo Tá, beleza? Não Vou entrar Para resolver o mundo Não é assim Não é assim Vai ter problema E vai ter problema Aí Tendo problema Fica complicado Né? Para você ter a sua Estabilidade Vai responder processo Né? Ó o estacionamento Aqui Respondendo o processo Vamos ver se minha Habilitação é comprada Né? CNHI Vamos lá O pessoal está aí Respondendo o processo Você corre Né? Correrá riscos aí De ser mandado Embora Ser demitido Né? Então Fica complicada a situação Só um minuto aí Não tem câmera aqui Aqui é a raiz Aqui é a raiz Aqui o carro avisa Quando bate Pronto Show de bola Mulher saiu aqui Na moto Deixar mais encostado Ainda Aqui é uma área Complicada Beleza Né? Então Tem essa estabilidade Ah Luciano Mas você pode Ser demitido aí E tal Só depende de você Então eu recomendo Que você Policial Que vai entrar na polícia E seja legalista Tá certo? Ah Luciano Eu quero ser cavalo do campo Vai ter complicações Não tem jeito Tem uma atividade que hoje Né? Tem complicações A polícia está mudada Não adianta insistir Nisso No passado Tá certo? Porque vai chupar Porque vai chupar Uma ateriza Né? E sem falar Que aqui na Bahia Por exemplo Quando eu era Policial militar Né? Sempre trabalhei No interior Então no interior É mais tranquilo Tá certo? Sempre trabalhei Na região oeste Santa Maria da Vitória Por exemplo Muito tranquilo Para atividade policial Né? Se comparado A feira de Santana Que lá o bicho pega Né? Feira de Santana Salvador Tá certo? Existem outras Cidades aí Que são mais complicadas Para o serviço policial Atividade policial Então aqui no interior Por exemplo Né? Em Santa Maria da Vitória Tranquilo Né? Atividade policial Então Que pode lhe proporcionar Inclusive Uma certa qualidade de vida Com a remuneração Né? Da PMBA Por exemplo Como soldado E Com o trabalho em si Né? O trabalho em si No que tange a ameaças A confrontos E por aí vai Então tudo isso Xexelento Você tem que botar no papel Colocar no papel Terei uma remuneração Razoável Razoável Que eu digo Se comparado A seu grau de escolaridade Com a remuneração Da iniciativa privada Tá beleza? Terei uma remuneração Razoável Terei Uma certa Qualidade de vida Terei a estabilidade Né? E por aí vai Agora Você pode também Você pode também Entrar Na PMBA Como um concurso Escada Entra Igual muitos Fazem Tá certo? Muitos fazem isso Não é problema Não existe problema Quanto a isso Né? E Com a remuneração Que recebe Com o valor ali Continua estudando Tá certo? E Pra fazer outros concursos Polícia Federal Por exemplo Polícia Rodoviária Federal Pra custear ali Um nível superior Pra concursos De melhor remuneração Né? Concursos maiores Assim Diga-se de passagem Por exemplo Esses concursos federais Que eu citei Tem muita gente Que faz isso Tá beleza? Então se vale a pena Ou não Você Tem que colocar Tudo isso No papel O chechelento E Dosar Como está Sua vida Agora Tá desempregado É lógico Que vale a pena Tá desempregado Tá beleza? Tem o sonho De entrar na polícia Vale a pena também Agora Se polícia Não é pra você Não quero entrar Na polícia De forma alguma Aí não vale a pena Porque você vai entrar E vai ficar infeliz Vai ficar só reclamando Aí É complicado Tá beleza? Então é isso aí Pro vídeo não ficar muito longo Né? Se quiser que eu faça aí Uma parte 2 Do vídeo Comente aqui abaixo Faça a parte 2 Luciano Comente aqui abaixo Também Se você concorda Né? E se você discorda Comente aqui abaixo Eu discordo Luciano Por isso Por aquilo Desde que seja De forma respeitosa Tá beleza? Chechelento Clica aí no gostinho Bora Se inscreva no canal Botãozão vermelho Aqui ó Se inscreva aí Pelo amor de Deus Vamos fechar aí 100 mil inscritos Em breve Então se inscreva aí Botãozão vermelho Com o nome Inscrever-se É de graça Chechelento Me siga no Instagram Arroba Luciano Matos 19 Forte abraço Tamo junto Valeu E até a próxima Se Deus nos permitir